Ela Ligou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que mãe de vontade de te ver Ela Ligou Ela Ligou Ela Ligou Diz, passou e fez que ligou errado E eu senti pelo dor da minha voz Cada arrependida eu aqui largado Ligamos por bobagem Ela se foi Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De te ver Não soube ter todas as pessoas no mundo pra si É soube saber É soube saber que em algum lugar alguém zela por ti É soube cantar e poder escutar mais do que a própria voz E é soube dançar na chuva da vida que cai sobre nós E é saber e sentir infinito Universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não soube chegar ao topo do mundo e saber que venceu É soube escalar e sentir que o caminho te fortaleceu E é sobre ter abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tu Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sob tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida Eu fico pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembada pra ser E a gente é só passageiro prestes a partir Láia, 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 láia Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estamos aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluco E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou motiri Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou sentar, leva o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mãe me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mãe me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o céu E desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluco Me perdoe o traje de maluco E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou motiri Sua filha me deixou decidir O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou sentar, leva o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mãe me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mãe me desculpa na rosadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o céu Mãe me desculpa na rosadinha O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapego e vento pra outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou, sou mil vezes melhor que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar De tanto apanhar meu coração aprendeu E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, rodou, rodou E você rodou, rodou, girou, girou E você rodou, rui Com você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Ah, sim, se o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E você Tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E você E você E você Me dá um pouco Meu sorriso é spozio E na tua história Eu nem ligo pra dinheiro Eu não gostar E ter uma voz É você Te esqueci Você E você Eu nem ligo Eu não sei 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 Você Eu não sei Eu tô Eu não sei Eu não sei Dê uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos com nossas brigas Me surpreendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Tô fora, é agora Que pena, esta cena não dá Mas tô fora, é agora Que pena, esta cena não dá Mas tô fora Com medo de perder você de novo É, descobri que não dá mais O medo de rever aquele filme Já no tempo atrás Tive a coragem de aceitar Dê uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos com nossas brigas Me surpreendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Tô fora, é agora Que pena, esta cena não dá Mas tô fora, é agora Que pena, esta cena não dá Mas tô fora Alec Reis, tá vivo Com seu batom Eu descrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito em toda a minha compreensão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi E eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo E não é pesadelo Mas não chore agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me odiar Seu vestido exclusivo Ela tem mundo mesmo Agora eu te trai com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi E eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me odiar Seu vestido exclusivo Ela tem mundo mesmo Agora eu te trai com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Agora eu só te trai com a moça de書 Agora eu só te trai com a maça de espelho E agora eu me próximo E agora eu caí com a moça de shopping Eu não sei o que aconteceu Como aquele amigo meu Que tava no canto chorando Outros amigos perguntando Você quer se consolar Amar-lhe mas eu não par Mas bate logo uma cachaça Assim o sofrimento passa E ele perdeu um grande amor E depois ele chorou Agora sofre, agora chora E agora, e agora Agora sofre, agora chora E agora, e agora É, eu não sei o que aconteceu Com aquele amigo meu Que tava no canto chorando Outros amigos perguntando Você quer se consolar E agora, e agora, e agora, e agora E agora, e agora, e agora E agora, e agora E agora, e agora Agora sofre, agora chora E agora, e agora, e agora Eu não sei o que aconteceu O que é O que era pra ser brincadeira Completamente teu Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é meu O teu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é meu É, eu não sei o que aconteceu O meu amor é meu O meu amor é meu E agora, e agora E agora, e agora, e agora Uma força no amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais do que era pra ser brincadeira Hoje eu quero a vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sou completamente teu Seu amor é meu, o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, o meu amor é seu Seu amor é meu, o meu amor é seu Chorei com a novela da seis E na das nove eu desliguei Ao me lembrar eu desabri, chorei Mudei no rádio a estação Quando tocou o nosso modão Cheguei no rádio a estação Não deu certo Que você bateu no rádio a estação Que você bateu em mim Parece percussão da infete E o vizinho pra afiaçar Pois o bem da vida vai Me diz como é que esquece Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho E o dia é som da conta Que tomo e se não se mara Cabe marido a minha doce Cantar sua presa assim E o coração não dá conta Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho E o dia é som da conta Tome se não se mara Cabe marido a minha doce Cantar sua presa assim E o coração não dá conta É que você bateu em mim Parece percussão da infete E o vizinho pra afiaçar Pois o bem da vida vai Me diz como é que esquece Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho E o dia é som da conta Que tomo e se não se mara Cabe marido a minha doce Cantar sua presa assim E o coração não dá conta Abaixa o som vizinho Sei que não é sua culpa Mas abaixa o som vizinho E o dia é som da conta E o dia é som da conta Que tomo e se não se mara Cabe marido a minha doce Cantar sua presa assim E o coração não dá conta Meu coração não dá conta Me deixa aqui Sozinho meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui Me relacionamento sério concordo Me deixa aqui Fique para aí mesmo Não se mexa Que eu tô desviando o olhar perigoso Beijo no pescoço Fuzido e me apaixonar Sozinho tô querendo ficar Entre outra vez O início de um novo meio Hoje me parece logo hoje Que o meu coração me entrou em folga Vê se aparece outro dia Quem sabe a sorte muda e nem se ele tá de volta Você me parece logo hoje Que o meu coração me entrou em folga Vê se aparece outro dia Quem sabe a sorte muda e nem se ele tá de volta Me deixa aqui Sozinho meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui De relacionamento sério concordo Me deixa aqui Fique para aí mesmo Não se mexa Me deixa aqui Sozinho meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui De relacionamento sério concordo Me deixa aqui Fique para aí mesmo Não se mexa Eu tô desviando e olhando perigoso Beijo no pescoço Fuzido e me apaixonar Sozinho tô querendo ficar Entre outra vez No início de um novo mês Você me parece logo hoje Que o meu coração me entrou em folga Vê se aparece outro dia Quem sabe a sorte muda e nem se ele tá de volta Me deixa aqui Sozinho meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui De relacionamento sério concordo Me deixa aqui Fique para aí mesmo Não se mexa Me deixa aqui Sozinho meu canto que pra mim tá ótimo Me deixa aqui De relacionamento sério concordo Me deixa aqui Fique para aí mesmo Não se mexa Música Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada, filho ser o nada Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim, da sua boca e não poder Um beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia E eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Música E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Música E me contar que se apaixonou por alguém Música É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Música Música Música